No vídeo de hoje, vamos explicar como é que se pode fazer uma eleição para, por exemplo, um legado de curso. Perfeito, vamos ativar o modo de edição, não é o dado curricular. Fazemos adicionar uma nova atividade ao recurso. Neste caso, vamos optar por um inquérito. Aqui, damos o título que queremos para esta atividade. Uma descrição, caso assim se entenda. Eventualmente, definir uma data de disponibilidade, quando é que o questionário vai estar disponível. Podemos ativar, por exemplo, a data de hoje. E vamos, por exemplo, dizer que o inquérito vai terminar hoje, ao final do dia. Neste caso aqui, podemos dizer se o inquérito é anónimo ou se queremos associar o nome utilizador a cada uma das respostas. Neste caso, o inquérito será anónimo. Não pretendemos que a mesma pessoa possa votar mais do que uma vez. Então, neste caso, vamos dizer que não. Não queremos múltiplas submissões. Aqui, neste caso, não queremos também ativar a notificação de submissões. E também não é necessário numerar as respostas. Poderia haver aqui, depois, no final, aparecer um resumo das respostas. Neste caso, nós não queremos. A votação irá decorrer e só depois da data de fim. É que, eventualmente, serão conhecidos os resultados. E aqui temos outras opções que já são comuns às atividades no módulo. Podemos guardar alterações e mostrar. Neste caso aqui, ainda não tenho nenhuma questão. O próximo passo vai ser que nós vamos criar uma questão. Neste caso, podíamos colocar um saco de quebra de página, um separador, uma série de informações. Neste caso, o que nos interessa é fazer uma escolha múltipla. Neste caso aqui da escolha múltipla, vamos criar uma resposta obrigatória. Neste caso aqui podemos questionar, dizer, escolha o seu delegado de turma, ou de curso, neste caso. Peço desculpa. Podemos ter o identificador da questão, por exemplo, o C01. Neste caso, queremos um tipo de questão que será a escolha múltipla resposta única. Podemos optar por este formato, ou então uma lista pendente. Como é que queremos que as questões nos apareçam? Neste caso, se vai ser uma listagem vertical ou horizontal. Nós vamos manter, neste caso, a vertical. E, neste caso, vamos fazer guardar. Falta só aqui mais uma opção. Neste caso, falta-nos dizer quais são as opções possíveis de serem escolhidas. Aqui, neste caso, eu já tenho aqui uma listagem. Neste caso, vamos pôr para o estudante 1, 2, 3, 4. Seriam os nomes dos estudantes e os respectivos números. E, neste caso, colocaríamos aqui. Estas seriam, no fundo, as opções de resposta que as pessoas podem selecionar. Vamos fazer guardar. E isto será o que, eventualmente, será apresentado ao utilizador. Será uma listagem deste género, onde ele poderá selecionar uma destas opções. Podemos editar a questão. Caso não queremos aquela opção do não respondido, podemos ocultar esta opção. E, neste caso, vamos fazer guardar alterações. E desapareceu aquela opção da opção de não resposta. Neste caso, os estudantes podem dizer que é um voto nulo. Não querem votar em ninguém, se assim entenderem. Pronto. A partir deste momento, está pronto, então, o nosso questionário. Se nós formos, então, ao nosso curricular, já temos aquela lição do legado de curso. E, neste caso, bastaria responder às questões e a pessoa poderia responder aqui a uma opção qualquer. Geralmente, isto tenderá a ser respondido por estudantes. E pronto. Neste caso, como se temos uma opção de resposta, podemos depois consultar. Temos depois aqui a questão da análise, onde nós podemos analisar as respostas que nós temos. Mas, neste caso, temos uma resposta no estudante número 20. E também podemos ver no outro formato. Resposta número 1, no estudante número 20. Mas isto permitirá, depois, no fundo, estirar aqui um número de respostas e perceber, efetivamente, quem é que ganhou a eleição. E é isto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL